Centenas de pessoas participaram numa marcha na cidade do México para recordar os 43 estudantes desaparecidos em Iguala. Os manifestantes exigiram que seja investigado o desaparecimento dos estudantes que, em setembro, foram brutalmente atacados por agentes da Polícia Municipal de Iguala. O porta-voz dos familiares e líderes estudantis pedem a renúncia do presidente. À nossa mesa de Natal faltam os 43 estudantes. O povo do México continua a gritar a sua indignação e vem recordar a Peña Nieto o aviso que recebeu. Se não há Natal para nós, também não pode haver Natal para ele. Para nós, a noite de 26 de setembro não foi esquecida. O tempo parou para nós, pois, tal como naquela noite, tudo continua, sem resposta até hoje. Entretanto, em Iguala, no estado de Guerrero, estudantes protestaram e exigiram justiça diante da base militar atacando os portões e pintando as paredes com grafitis. A tragédia de Iguala tem abalado seriamente o apoio ao presidente Peña Nieto.